Somos todos um time de irmãos. Esse é o tema da edição 2014 da Caminhada da Fraternidade, lançado na noite de quinta-feira no auditório Paulo VI. A 19ª edição do evento busca promover a vida por meio da solidariedade e do amor. Teresina, temos o melhor povo do mundo. Eu não conheço o povo mais solidário e mais capaz de partilhar a vida do que Teresina. Então, a expectativa é de realização da caminhada. A Caminhada da Fraternidade é um evento de cunho social que arrecada fundos para a realização das atividades da Ação Social Arquidiocesana. Todos os anos, cerca de 60 mil pessoas participam do evento, que percorre a Avenida Frei Serafim e segue até o balão da Avenida Nossa Senhora de Fátima. Mostra que, de fato, todos são chamados a fazer parte desse time. E então, a partir daí é que nós vamos olhando passo a passo como nós podemos incluir essas pessoas que estão à margem dentro do grande campo da fraternidade, onde não há diferenças, mas há, sobretudo, corações que abraçam. Para o prefeito de Teresina, Firmino Filho, a discussão dessa temática do tráfico humano abraçada pela igreja é de suma importância. Nós temos o livre-arbítrio como o princípio da dignidade humana e a igreja, nesse momento, faz esse chamamento para que nós todos possamos debater o assunto e, ao mesmo tempo, enfrentar esse problema que continua a existir no pleno século XXI. É necessário que nós possamos ter consciência do problema para que nós possamos efetivamente enfrentá-lo. O evento, que acontece no próximo dia 8 de junho, beneficia crianças e idosos em situação de risco, além de instituições como Lar da Fraternidade, Lar de Misericórdia e Maria Imaculada. A caminhada da fraternidade é um dom de Deus, em primeiro lugar. E é um sonho que veio de três pessoas que tentaram sonhar com o que é bom e o que eles querem para as comunidades, principalmente para as pessoas mais pobres, aquelas mais marginalizadas. Então, a caminhada faz com que essas pessoas saiam dessa situação de exclusão, que possam chegar a um patamar maior. Então, o que acontece? A ASA se preocupa exatamente com isso, com toda essa condição, essa situação que acontece na nossa sociedade, principalmente nos dias de hoje.